Vocês me desculpem aí, mas aconteceu alguma coisa com a internet, não sei bem o que foi. Exatamente, a tecnologia aí. O Sebastião Júnior está voltando aí, só um minuto. Ele fez a pergunta, ótimo. O Sebastião está entrando, o Kertiusas também. Só um minuto, por favor, Gilmar. Certo, hein? O Alberto entrou também. E a Fernanda entrou novamente, 17. Vamos aguardar só mais um minuto para ver mais pessoas que estão entrando. E eu peço àqueles que mandaram as perguntas, eu vi uma pergunta da Júlia. A Júlia, se puder remandar a pergunta, tudo bem. Se não, eu me lembro... Sebastião Júnior, que deu o Sebastião Júnior, esse aqui. Sebastião está aí também, já. Ótimo. Daniela retornou. Gilmar, você gostaria, então, de retomar a sua fala? Eu gostaria de retomar a sua fala e, na sequência, a gente ouviu o Idarito. Sim, sim. Bom, o Sebastião já entrou, então a pergunta é mais dele, né? Então, eu estava falando a respeito de como a gente agir a nível nacional, estadual e municipal. Eu entendo que existem duas vertentes aí, dois polos que a gente tem que alinhar à pessoa com deficiência. Na empregabilidade, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer com que o empregador, ele veja a pessoa com deficiência, não como uma pessoa que ele vai fazer uma assistência social. Ele vai fazer muito mais do que isso, porque ele pode abrir a possibilidade da empresa dele gerar a empregabilidade da pessoa com deficiência e que essa pessoa possa produzir e crescer dentro do mercado de trabalho. Então, eu acho que se nós trouxermos o setor privado para dentro dessa linha, dessa caminhada, já é um bom passo para a gente resolver problemas como a questão da empregabilidade. Outro ponto é a parte governamental. Houve um questionamento aqui, por exemplo, do Roberto, quando eu falei a respeito do concurso público. E ele falou, o Roberto, vocês são? Ele falou, mas o concurso público não está saindo de acordo com o que tem que ser feito? Olha, nós temos que entender que nós temos, da nossa parte, enquanto pessoa com deficiência, e eu falo que o conselho é o foco disso aí, nós temos a responsabilidade de ensinar as pessoas a fazerem. Eu gosto muito de citar o exemplo que nós temos que mudar a consciência da pessoa, mudar a cultura, porque nós estamos trazendo até hoje uma cultura milenar de que a pessoa com deficiência é um nada, é um zero à esquerda, que ela é incapaz de estudar, que ela é incapaz de produzir, que ela é incapaz de satisfazer as suas necessidades sociais, morais, doenças fisiológicas, sexuais, etc. Então, a pessoa com deficiência é uma pessoa normal. Entre aspas, a pessoa com deficiência na sociedade, ela é normal. Então, a mudança de mentalidade, ela passa também pelo setor governamental. Então, nós temos que ensinar a pessoa, o governo a fazer. Só que a gente precisa desse governo do nosso lado. Até então, a gente tem, dentro do governo municipal, apoio bastante intensivo de todos os governos até agora. Em especial, nós estamos aí no governo do Adelmo, do Adelmo Leão, e nós temos tido o apoio sensível disso aí. Tanto é que nós conseguimos agora, neste ano, implantar uma plataforma de turismo acessível na prefeitura. graças ao apoio que nós tivemos do então secretário de indústria, comércio e inovação em turismo, o Rafael Lelis, que apoiou imensamente com o seu grupo de trabalho, e nós conseguimos elaborar e implantar esse turismo acessível. Onde a pessoa que vem para o governante, ela vai saber aonde ela se hospedar com acessibilidade, qual restaurante que ela pode ir com acessibilidade, qual o teatro que ela pode frequentar, o teatro, o cinema que ela pode frequentar com acessibilidade. Então, isso aí consiste em um apoio governamental sobre essa questão da implantação dos direitos da pessoa com deficiência. Houve um comentário também a respeito da fala do Idari, quando ele se referiu ao trâmite de acessibilização ou ao trâmite da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas estaduais. Eu quero lembrar aqui que, para a gente levar a acessibilidade arquitetônica até as escolas estaduais, houve a necessidade de nós entrarmos com a ação ministerial, lá no Ministério Público Estadual, e mesmo assim, com essa ação ganha, houve uma resistência muito grande do governo estadual em direcionar recursos para que essa acessibilidade arquitetônica pudesse acontecer. Eu me lembro também de uma determinada época em que eu tive um debate com os representantes da Superintendência da Educação em Uberlândia, em que a ideia era fechar as escolas de educação especial. Assim, do nada, de repente. E colocar, eu na época usei até um termo meio pejorativo, jogar as pessoas com deficiência dentro das salas de aula sem a mínima preparação arquitetônica, sem a mínima preparação humana das pessoas que iriam assistir essas pessoas com deficiência, professores, merendeiros, serventes, enfim. Não houve uma estruturação. Essa estruturação está acontecendo agora, está certo? Há uma certa disponibilidade ou disponibilização de recursos humanos e tecnológicos dentro do Estado, mas foi a tudo a custo de força. Então, se a gente tiver, desde o princípio, o apoio do governo, a parceria do governo, nós teríamos condições de fazer mais. A Kézia falou agora há pouco a respeito das consultas públicas. Quando houve a consulta pública do decreto 9451, o famigerado lá que regulamentou o artigo 58, eu lembro que nós fizemos, dentro da Secretaria de Planejamento e dentro do Conselho, nós fizemos um apanhado dessa proposta, fizemos algumas propostas e colocamos a nível de consulta pública e nenhuma delas foi acatada. Por quê? Houve um princípio inicial de que as construtoras deveriam ter a prevalência sobre esse decreto. Por isso, esse decreto, o Idari chamou muito bem o decreto das construtoras. Então, o Sebastião, a gente precisa chamar as pessoas para trabalhar do nosso lado. Eu não gosto muito de trabalhar, por exemplo, dentro do Conselho, com a lei de cotas. Porque você impor uma situação para uma empresa, para um setor da sociedade, é difícil, elas sabem, engolir aquilo ali no gagalo mesmo, a força. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo de catequese para a formação das pessoas e para a informação das pessoas. Mas, infelizmente, em muitos casos, a gente tem que fazer prevalecer a lei mesmo. Então, a respeito só do concurso público que eu estava falando, hoje nós estamos trabalhando dentro, eu falo nós enquanto Conselho, nós estamos trabalhando dentro da Prefeitura, dentro das comissões de avaliação da pessoa com deficiência nesse atual concurso, e estamos, assim, ensinando a administração a incluir a pessoa com deficiência no seu processo seletivo. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar para ensinar também. E esse processo não é fácil, não é do dia para a noite. Nós estamos, por exemplo, agora com uma resposta acertada ao Ministério Público Federal sobre aquele concurso que foi aberto lá em 2018, 2016, se não me engano, da Polícia Federal, em que nós entramos no Ministério Público Federal contra esse concurso porque não foram abertas as vagas para a pessoa com deficiência. Aí vem a Polícia Federal e fala nós não temos condições de abrigar pessoas com deficiência no nosso quadro. Mas como não? Lá tem escriturário, tem peritos, está certo? Eles podem trabalhar, obviamente, eles não vão correr atrás de bandido, mas eles podem trabalhar, então, no quadro deles, é possível, sim, pessoas com deficiência. Então, Sebastião, nós temos que trazer o setor governamental para o nosso lado, nós temos que trazer o setor privado para o nosso lado para que a gente possa trabalhar em conjunto. Quero aqui de público parabenizar a iniciativa da Algar, inclusive esse projeto DMAIS, ele está aí num processo de premiação, eu não me lembro agora o nome da premiação, talvez eu darei na fala dele e possa complementar, em que é um projeto bom, nós confiamos nesse projeto, e ele é um projeto bom, é um projeto diferenciado, mas por quê? Ele nasceu do setor privado, ele não nasceu dentro do conselho, ele não nasceu dentro da instituição, ele nasceu dentro do setor privado, a fim de, em forma definitiva, resolver aqueles problemas. Ah, eu não posso empregar a pessoa com deficiência porque eu não tenho espaço acessível, eu não tenho um espaço humano que possa acolher essas pessoas. Então, só terminando, Luiz, eu acho que uma discussão como essa aqui, ela vem a contribuir para que nós possamos abrir esse leque de participação das pessoas com deficiência, também, inclusive, dentro do conselho. Nós precisamos de gente nova. Como eu falei, eu estou nos meus altos 63 anos, já na bica da aposentadoria. Temos que deixar a gente entrar e participar junto para que o conselho possa sobreviver e dar continuidade ao trabalho. Mais uma vez, Luiz, eu acho que, terminando a minha participação, agradeço o seu convite e, para mim, foi uma satisfação muito grande participar com vocês hoje. Muito bom. Eu passo a palavra para o Eduardo e o Eduardo e o Eduardo. Agradeço, Gilmar, sua fala foi muito instigante. E gostaria de aproveitar, na fala do Idari, que ele comentasse um pouco a questão, também, na fala dele e da Kézia, a questão que a Júlia colocou, sobre quais as ações do governo municipal para promover o acesso às atividades remotas pelas crianças com deficiência no ensino municipal fundamental e infantil. Fique à vontade, Dari. Bom, Luiz, eu quero retomar as três perguntas do Sebastião. A questão que eu vejo é o seguinte, como ele pergunta o que fazer. Olha, eu tenho 45 anos de militância e eu não sei fazer outra coisa a não ser isso. E eu não vejo outra saída a não ser o movimento se organizar e lutar pela defesa dos seus direitos. Como? As coisas não acontecem por acaso. Aqui em Uberlândia nós temos um exemplo muito claro das conquistas que nós tivemos em avanços. Boa parte delas, para não dizer todas, vieram de trabalho junto ao Ministério Público, principalmente o Ministério Público Estadual. e aí eu faço um adendo na gestão dentro da promotoria de defesa do direito da pessoa com deficiência do promotor doutor Luiz Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio foi o cara que assumiu a pasta e já começou a mostrar trabalho de uma maneira diferente. E foi quando as conquistas mais avançaram e de maneira perene. Tem conquistas que eu já citei, por exemplo, a questão do transporte. Foi lá na gestão do doutor Lúcio Flávio. A gente, aqui em Uberlândia, a gente apresentou uma reclamação contra os fabricantes de bacia sanitária que tinha aquela bacia sanitária com abertura frontal, era padrão para acessibilidade. Nós conseguimos mudar isso na norma da BNT e os fabricantes não podem mais vender aquela bacia sanitária para adequação de acessibilidade. A gente entrou com uma ação contra a infra-aero, com relação ao aeroporto, e conquistas. A gente agora, recentemente, nós tivemos um avanço muito grande, porque no projeto de troca de toda a sinalização semapólica de Uberlândia, uma antiga reivindicação nossa foi conquistada, que é o sinal sonoro e a botoeira eletrônica. Isso é um avanço, mais uma das coisas que estão chegando para a nossa cidade, para a nossa população com deficiência. Com relação... Ele teve uma pergunta que ele falou, o que é que se pode fazer em nível municipal, estadual e federal. Olha, Sebastião, eu acredito muito no protagonismo da pessoa com deficiência. Eu, desde 2001, eu dei de ser pedra e passei a ser vidraça. nós precisamos assumir o nosso espaço dentro dos governos, dentro das empresas, dentro daqueles que tomam decisão sobre nossas vidas. E não basta ser pessoa com deficiência, tem que fazer semelhante ao que a Késia fez. Vai para a escola, vai estudar, vai se preparar, vai ficar bom na coisa para poder falar por nós. Isso é importantíssimo. Lá no nosso ambiente de trabalho, é comum chegar a pessoa lá e falar o meu banheiro lá no meu comércio, eu tenho um metro e dez, mas um cadeirante foi lá e conseguiu usar. Não adianta ser cadeirante. Não adianta. Tem que conhecer, tem que saber o que está falando. E aí, a última pergunta do Sebastião foi sobre o patrimônio histórico tombado. É um desconhecimento que existe no Brasil que patrimônio histórico não pode receber adequação de acessibilidade, mas pode. Tem uma resolução do IPAM que estabelece as condições para adequação de patrimônio histórico tombado. Nós temos aqui em Uberlândia um patrimônio histórico tombado que a gente não tem condições de fazer grandes intervenções, que é a oficina cultural. Por quê? Aí eu vou pegar como exemplo do que é que o IPAM coloca. O patrimônio histórico tombado não pode ser alterado na sua fachada visível. Como a oficina cultural aqui em Uberlândia tem visibilidade nas quatro fachadas, a gente não tem condições de pendurar do lado de fora do prédio um elevador para poder acessar o pavimento superior. E não podemos também fazê-lo por dentro por conta do partido arquitetônico do prédio, o modo que ele foi construído. A laje de piso daquele prédio não pode ser cortada. Ela é feita com trilho de estrada, de trem de ferro. Então, não pode cortar. E aí a gente fica sem poder. Mas o restante, tudo, foi feito para tornar aquele espaço acessível. Então, é possível, sim, a gente, por exemplo, a Casa da Cultura é outro patrimônio histórico. Nós fizemos adequação de acessibilidade lá perfeito, ficou ótimo. Então, só para fechar a questão das perguntas, eu vejo que a pessoa com deficiência precisa ter consciência de que o direito é dela. E nós moramos numa região que é uma região do agro. E eu pego a experiência de quem faz para poder aprender. Os ruralistas, eles, um cuida de soja, outro cuida de feijão, outro cuida de milho, boi, frango, porco. Mas quando é para defender os seus direitos, eles se unem. E nós precisamos nos unir. Nós precisamos deixar de pensar no surdo, no cego, no cadeirante. Temos que parar com isso, pensar no todo. Nós temos que pensar no todo. Porque a gente está perdendo é no todo. Não é na especificidade. Nós estamos perdendo do todo. E aí a última pergunta que foi feita sobre o que está sendo feito pelo município para fazer com que a criança com deficiência possa trabalhar durante o período de isolamento social. Olha, como eu disse, eu não cuido da parte da educação, mas o governo municipal lançou a plataforma para que os alunos possam acessar o conteúdo de seus de suas residências. Então, todos os alunos que têm acesso a essa plataforma, inclusive os alunos com deficiência, estão sendo contemplados. E é uma coisa que eu acho interessante falar. Uberlândia tem uma característica que é muito interessante. Nós não temos aqui um projeto de acessibilidade pontual. mas temos uma política transversal no município. Do mesmo modo que acontece no transporte, acontece na educação, na residência, no transporte. O Gilmar citou muito bem agora, acabamos de lançar a plataforma do turismo acessível. É uma coisa muito simples que nós tivemos um start e fizemos. Simplesmente porque as pessoas, quando viajam, elas precisam saber das condições de hospedagem que elas vão receber lá onde elas estão chegando. e você abre qualquer site de qualquer hotel no Brasil, você verá apenas uma informação, adaptado para PME ou adaptado para cadeirante. Quarto, adaptado. E pronto. Gente, isso é muito pouco. Eu quero saber como que são as condições de adequação do restaurante, do hotel, da recepção do hotel, se tem receptivo com libras ou não tem, se tem receptivo com tecnologia que faz tradução ou não tem, como que é, onde que está o restaurante mais próximo para eu poder jantar se eu não quiser ficar no hotel, aonde eu posso passear com a minha família, qual é o clube que tem na cidade, qual é o espaço público acessível, nós temos isso na população mundial agora, porque está na internet. Então, são políticas que a gente fala em transversal, é porque a gente está tentando atuar em todas as áreas. Eu recebo muito pedido lá na secretaria, a pessoa me escreve pedindo uma cópia da lei municipal de acessibilidade de Uberlândia, mas não temos. nós não temos uma lei municipal, nós temos todas as leis, todos os códigos municipais estão completos com o item acessibilidade, de acordo com a legislação vigente e com as normas referentes. Só isso, você vai lá no código de saúde, você vai lá no código de construção, no código de obras, na lei de sistema viário, que regulamenta as vias públicas, está lá, no código de posturas, está lá. Então, é um avanço importante, porque a cidade de Uberlândia, nesses mais de 20 anos que a gente vem trabalhando nesse sentido aqui na cidade, com o apoio do Ministério Público, com o apoio das entidades pioneiras na cidade, a gente vem conseguindo fazer um marco divisor na história dessa cidade, o antes e o depois que a gente começou a atuar. Eu acho que a cidade que eu vou deixar para os meus netos é bem melhor do que a cidade que eu encontrei e até a própria universidade. Eu fui carregado para o segundo andar do bloco H quando eu fazia a minha faculdade e hoje não precisa mais. Então, a universidade também vem saber quando, e a gente vê que está se adequando também na questão do ensino, na questão do respeito ao direito do aluno com deficiência, conquistamos esse espaço bom que é dentro da universidade que cuide da educação inclusiva, isso é muito importante. Então, eu acho que são muitas questões que a gente podia estar falando aqui, mas como a gente sabe que o tempo é limitado, eu acho que a gente podia até continuar fazendo outros eventos como esse, para a gente continuar discutindo e talvez até um pouco mais pontual um assunto ou outro dentro do que diz respeito a cumprimento da lei brasileira de inclusão. E eu quero, finalizando, agradecer imensamente pelo convite feito para poder participar desse webinário, aqui nesse meu isolamento de mais de 150 dias dentro de casa, é uma maneira que a gente tem de poder rever as pessoas e trocar um pouco de ideia, porque pensar sozinho é muito ruim, e ainda mais para quem gosta de pensar, é muito ruim. Então, a gente acaba e serve um pouco e aguarda um pouco de escrita, mas essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, eu brinco que a gente estava preparado entre aspas para uma guerra nuclear, e aí vem uma molécula e derruba o mundo. Então, é isso para a gente refletir e eu espero que a gente saia dessa pandemia um pouco melhor do que entramos enquanto ser humano. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado mesmo, foi um prazer. Muito obrigado, Idari, pela sua fala, eu gostaria de passar para a Kézia então as suas considerações, Kézia, sobre as questões que foram colocadas? Deixa eu ativar a minha câmera aqui, que está. Ok, fique à vontade. Estão me vendo aí, beleza? Ainda não. Começou a aparecer, mas está uma tela preta. É, então vai. Eu ativei, né? vamos ver aqui. Certo, fique à vontade para falar conosco. Bom, não sei se vai, mas eu vou falar assim mesmo. Sobre a questão da educação no município, eu não sei como está a questão de acessibilidade, de acessibilidade, Mas, eu penso que cabe se há problemas de acessibilidade, né? E, que possa ser, às vezes, reportado, né? Porque isso pode ocorrer, né? Em plataformas, a gente sabe que é comum. A gente teve um episódio muito interessante, acho que uma vez, eu não sei se foi 2013 ou 14, eu não vou precisar mesmo a data, mas foi uma época que o governo começou a distribuir o Linux educacional, acho que foi 2010, foi por aí, 2010, 2011, e o Linux veio, não tinha acessibilidade, então, isso, infelizmente, é algo comum, né? E, eu, acredito que é necessário, né? Que haja essa, eu acho que mais do que nunca, a vocês estão me vendo, meu Deus, estamos te ouvindo bem, Kézia, porque fujo da página aqui, estamos te ouvindo bem, é, eu lembro que em 2000 e 2020, não, peraí, deixa eu voltar meu raciocínio aqui, que eu saí da, o leitor saiu aqui da, da página, é, essa questão é comum, né? De, de falta de acessibilidade nas plataformas, mas eu acho que a, é, esse processo de, de pandemia, é, está nos trazendo reflexões importantes, né? Nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, dizendo que as crianças com deficiência, é, não deveriam, né, com esse processo de volta, né, muitos locais, é, colocaram que, que queriam voltar às aulas, né, e muitos, e o CNS havia decidido que não, que as crianças com deficiência não deveriam voltar, então, houve uma mobilização muito grande, porque seja o online, ou seja, né, a volta física da aula, mas nós temos aí, se não há, a oportunidade de fazer a oportunidade de fazer a oportunidade de fazer de fazer é necessária a acessibilidade, eu acho que, que isso vem para a educação, isso vem para o ensino remoto, né, eu tenho acompanhado muito algumas no ensino remoto, de acessibilidade, alguns alunos, né, às vezes reclamam de acessibilidade, eu tenho ouvido muito o relato, então, a gente precisa, eu acho que não ter uma fórmula pronta, mas nós precisamos debater no sentido da inclusão da pessoa com deficiência, né, como o Idari falou, né, sem pensar em uma forma segmentada, mas de uma forma dentro do desenho universal, porque essa troca é rica, quando nós pensamos em um site acessível, né, para todos os tipos de deficiência, né, seja nos conteúdos, né, você trazer elementos da audiodescrição, né, que é a descrição das imagens, trazer recursos para a interpretação de textos em libras, trazer recursos no próprio código-fonte, né, que é quando se escreve uma página, quando a pessoa que está, né, o web designer, né, está fazendo uma página, pensar na pessoa com deficiência que é usuária de leitor de telas, então, assim, eu penso que eu acho que é uma hora muito boa para a gente começar esses debates, começar a trazer essas informações, que a gente vê que, infelizmente, muitos profissionais não são, não tem esse tipo de informação, de formação, de pensamento, né, e dos locais históricos, né, eu também sou vendária de história, assim como me daria, né, já enfrentei muitos problemas de ir a museus, né, e muitas vezes não ter ali informação porque é tudo visual, então, assim, pensar em espaço o mais acessível possível, né, é lógico que a gente se depara com a realidade, né, e a gente precisa resolver um problema dentro dessa realidade, mas a gente precisa mais do que nunca levantar esses debates para que os próprios possam despertar, né, e ter o desejo de trabalhar nessas questões, né, de produzir o seu material acessível, produzir um livro acessível, ter acessibilidade de uma biblioteca, então, assim, mais do que nunca a gente precisa trazer a transversalidade, né, trazer as questões, né, a transversalidade de tratar as questões de pessoas com deficiência em todos os assuntos, né, eu vou falar de saúde, eu preciso falar de inclusão, eu vou falar de educação, tem que você falar de inclusão, né, eu vou falar de mercado de trabalho, seja ele entrar, a entrada no mercado da deficiência, né, a qualidade de vida da pessoa e a inclusão da pessoa com deficiência, que isso reduz a qualidade de vida, qualidade de produção, né, daquela pessoa, ali, para ser uma pessoa produtiva, né, no mercado de trabalho, então, eu penso que nós temos aí, juntando essas três, né, perguntas, eu acho que já foi respondido pelo Pedro e Dari pelo Gilmar, mas o que eu tenho a dizer é isso, que a gente precisa, né, avançar nessas questões, né, trazer, né, essas questões também, né, para que as pessoas com deficiência, né, como disse Dari, né, e trazer essas pessoas para o debate, né, e para falar, para se empoderarem, né, e estarem nos espaços, né, no mercado de trabalho, nos espaços de lutas por direitos, enfim, eu acho que o que a gente traz, né, como é muito amplo, mas é um tema muito instigante para a nossa sociedade, principalmente o que nós estamos vivendo hoje, né, porque hoje nós temos que resolver as coisas, né, digamos, à distância, né, e o que nos propor a gente possa estar aí debatendo, buscando a solução, né, de questões que são essenciais para o exercício da cidadania pela pessoa com deficiência. Então, no mais, é isso, né, que eu quero deixar, quero agradecer ao Bertolucci pelo convite, eu acho que foi um ótimo evento, a gente pôde trazer muitas questões para o debate, né, e quero agradecer por esse evento e espero também que a gente tenha outras oportunidades de discutir essas questões que são tão importantes, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos, porque uma vez que a gente tem a diversidade, a gente convive com a diversidade sexual, a diversidade de gênero, com as pessoas com deficiência, quanto mais diversidade, melhor, porque a gente, quanto mais a gente está com o outro, a gente aprende com o outro e o outro aprende com a gente, então, é isso, são questões importantes para toda a nossa sociedade, é isso. Muito obrigado pela sua fala, pelos seus apontamentos, as falas suas do Gilmar, do Idari, deixaram para nós uma agenda de pesquisa, uma agenda de web seminários, uma agenda de outros eventos. O Gilmar vamos passar a palavra para o Gilmar antes de caminhar para os agradecimentos e encerramento do nosso webinário, agradecendo a paciência de todos até agora, não é? Você gostaria de comentar? Sim, não, é só fazer um esclarecimento, na primeira parte do nosso webinário, o Roberto Conceição, ele passou uma informação e eu fui rastrear e realmente essa informação é verídica a respeito desse relatório do Conselho Nacional de Educação, que no item 8 ele restringia a participação efetiva dos alunos, das pessoas com deficiência, alunos, no processo de das aulas presenciais. E o Ministério Público Federal entrou com recomendação contra essa e o Ministério de Educação, juntamente com o Conselho Nacional de Educação, resolveu uma outra normativa que eles possam aplicar para o retorno das pessoas com deficiência às aulas presenciais. Só a título de informação para a gente ficar mais atento e